Música Playstation 5 ainda está no início da sua vida Ainda não tem muitos jogos exclusivos para ele Mas de uma coisa ele já está recheado Que são de boas experiências com jogos de terror E é por isso que hoje eu vou trazer para vocês aqui no clima de Halloween Os 5 melhores jogos de terror do Playstation 5 Música 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 O segundo jogo da nossa lista é o Returnal, esse aí exclusivaço do Playstation 5, esse roguelike aí de terror, o que é uma baita ideia, né, fazer um jogo roguelike aí de terror, porque o que acontece, no roguelike você não conhece o mapa, porque o mapa ele é aleatório, então ele vai mudando, então isso pra um jogo de terror, em terceira pessoa aí, que é o Returnal de tiro, onde você está num planeta aí, que você não sabe, um planeta alienígena, e você é apenas essa mulherzinha ali, né, que tá ali, cara, magrinha, ela não parece ser muito forte, tem que depender apenas das habilidades dela, mas ela é fodona e consegue aí realmente passar todo esse terror pra você aí de estar nesse lugar que tá sempre em constante modificação pra você ir tentando chegar até o final ali, e sair desse ciclo eterno que ela tá presa, então é muito da hora, baita conceito legal aí pra um jogo de terror, com certeza você vai aproveitar bastante aí e tomar muito susto no seu Playstation 5. O terceiro jogo da nossa lista é o The Miriam, que é bem baseado naqueles jogos de survival horror clássicos aí, Silent Hill, os próprios Resident Evil mais antigos, em que você tem um mapa e você tem que explorar ele aí de vários jeitos, e ele vai abrindo coisa nova, e você tem que pegar no chave, daquela coisa bem clássica aí de survival horror, e ele ainda usa uma coisa bem legal que você tem duas realidades ali, como a sua personagem principal ela é uma médium, né, que a gente fala aqui, então ela tem essa capacidade de explorar duas realidades paralelas aí, e você tem que ir usando essa capacidade dela pra você ir passando pelo mapa também, em algum lugar a porta vai estar fechada nessa realidade, mas na outra realidade a porta vai estar aberta, então você tem que ir fazendo essa compensação aí pra você explorar esse mundo que você tem aí dentro do The Miriam. Um jogaço bem divertido, cara, e além de tudo, bem aterrorizante, coisas aí que você não esperaria, e visões bizarrésimas com certeza te esperam em The Miriam no Playstation 5. A Cidade de markets A Cidade de ablaze O quarto jogo da nossa lista é o Little Nightmares 2, é isso aí, a sequência desse jogo maravilhoso aí, cara, sensacional, jogo de plataforma de terror, bem incrível, e é aquele terror que parece ser bonitinho, parece ser um negócio meio do Tim Burton, assim, mas ele realmente te aterroriza pelos conceitos que ele traz na história e também pelos visuais que, sabe aquele visual que você fica meio desconfortável, assim, ele não é aquela coisa que te dá uma repulsa, sabe, mas você olha assim, você fala, Nossa, que que é isso? É aquela coisa que depois vem te assombrar nos seus sonhos aí, com certeza, e o Little Nightmares 2 aí faz isso de uma maneira maravilhosa, ele ainda traz um modo co-op aí pro jogo, né, cara, o que é bem legal pra você não tomar um cagaço sozinho, você tomar um cagaço em conjunto, e com certeza ele junta tudo isso, os visuais sensacionais, essas ideias muito boas aí de história, e com certeza é uma gameplay bem legal e bem divertida pra você jogar nesse jogaço de terror pro Playstation. E o quinto jogo da nossa série é o Playstation 5. E o quinto jogo da nossa série é o Playstation 5. Tá um pouco roubado porque é o Alan Wake Remastered. É óbvio que tinha que estar aqui, ele acabou de sair, jogaço já na era lá do 360, no PC, no Play 3, e agora aqui no Play 5 com o Remastered, com a versão com os gráficos muito mais bonitos aí, com certeza vai continuar sendo um jogaço de terror. Um dos melhores jogos de terror das últimas eras aí, com certeza, cara, das últimas décadas, ele é sensacional e merece que todo mundo jogue aí, com certeza. E agora com essa versão nova aí, pro Play 5, você vai ter essa chance de experimentar esse jogo com gráficos espetaculares, porque a história dele é sensacional, o gameplay dele é sensacional, e os visuais também, apesar de, né, agora tá com o Remastered, deve tá mais bonito ainda, Mas no 360 já, e aí no Play 3, já era um jogaço muito bonito, e bem único, cara, é um jogo bem diferente, que eu recomendo todo mundo jogar aí. Fiquei triste porque não tem, a gente não tem mais jogos, tomara que esse Remastered venda bem, e faça com que os caras façam um Alan Wake 2 aí pra gente, pra gente ter realmente uma continuação desse jogaço. Mas é isso aí, a nossa lista de hoje era essa, e vai ficando por aqui, eu sei que poderiam ter outros jogos aí que poderiam estar aqui, mas agora eu quero saber a opinião de vocês, Deixa aí nos comentários quais jogos que faltaram aqui na nossa listinha dos melhores jogos de terror do Playstation 5, e também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação, Também não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho, e acompanhar todo o outro conteúdo aqui no canal da Joinville, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Wake up!